Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, públicos que nos acompanham na tribuna da Assembleia, queria também cumprimentar os professores, dia deles, e cumprimentar também a Rota, que faz aniversário hoje, onde eu cheguei lá como aspirante em 74 e saí de lá em 83 como capitão, com duas promoções por bravura, e porque havia acabado uma filosofia de combate ao crime, quando chegou o montor ao governo, o Michel Temer, presidente da República, e nós fomos afastados, foi o que me levou posteriormente a ser candidato em 86, onde estou nessa casa até hoje, perdi uma eleição em 2010, fui ser vereador duas vezes em São Paulo e voltei para cá. Então, queria cumprimentar o pessoal da Rota lá pelo trabalho bonito que faz em defesa do povo de São Paulo. Cheguei na Polícia Militar e ficou um soldado em 67, mais de 50 anos, fui cabo da Polícia Militar. Estava sexta-feira, onde estava Bolsonaro e também estava Dória. No particular, para mim, até conversando com Bolsonaro, ele me chamando alguns caras de filho disso, filho daquilo que ele elegeu, e eu falei, se eu falasse comigo ontem, eu falaria que ele é realmente isso aí, então se elegeu o cara errado. Mas fazer o quê? São coisas da vida. Agora, eu quero falar sobre a vaia ao governador do Estado. Estou falando como policial militar, não estou falando como político. Porque como político eu já tomei ovada, na época que eu fazia campanha com o Maluf, que foi o maior governador que São Paulo já teve. Nem água em Santos tinha, o Maluf levou, tudo o que ele fez para São Paulo. Aí depois vem as críticas e quando a pessoa fica no velha, vão quebrando o cara no meio como quebraram, a ponto de condená-lo até numa campanha política, que ele doou 200 mil reais da Eucatex para a campanha dele. Só que a Eucatex é dele, né? Então ele foi condenado por doar dinheiro para ele mesmo. Mas é assim mesmo, a política é mais ou menos aí. Eu acho um absurdo, uma estupidez, vaiar um governador do Estado, que queiram ou não, o governador do Estado é o comandante da polícia, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é comandante das Forças Armadas. Mas no Estado de São Paulo é o João Dória. É ele que vai dar aumento. Ele que vai assinar o aumento para a polícia, né? Então, não estou defendendo ninguém, estou tendo uma opinião como policial. É a mesma coisa que quem tem uma firma, chegar na firma, os empregados, tudo vai andando. O cara, ele vai dar aumento para o empregado ou vai mandar o empregado embora? Então, eu sou de uma época aqui nessa casa que durante 24 anos, o salário do policial militar era idêntico ao do policial civil, desde a época do governo Fleury, até centavos, delegado de classe especial com coronel, sargentos com investigadores e os soldados com agentes penitenciários. Com essa filosofia de atacar governador, vaiar governador, nós fomos perdendo, 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 né? Porque é óbvio que ninguém vai gostar de ser vaiado na sua própria... Porque o cara é chamado, ele é convidado. Ele é o comandante da polícia no Estado de São Paulo, gostando dele ou não? Estou chorando de amores pelo Dória, nada disso. Estou falando que isso aí já aconteceu com Serra, aconteceu com Alckmin e o que nós sentimos? O quê? Um ódio que começa a criar contra a polícia militar. Se alguém acha que isso é inteligente, então use, né? Eu acho que não é. Não vejo nada inteligente disso aí. Não, vi realmente o Gil Diniz estava do meu lado lá no outro, eu não vi ele proceder dessa maneira, não foi ele que agiu dessa maneira, né? Mas eu acho que para a polícia militar tem que parar com isso. Além do mais, eu já cobrei de comandantes que tivesse coragem e tomasse providência. Eu já cobrei. É que não tiveram coragem. Porque se você convida alguém para ir na tua casa e vai lá te vaiar na hora de cortar o bolo do aniversário, você não pode aceitar, né? Então eu acho que o comando da polícia militar e Secretaria de Segurança Pública, se ouve essas coisas, tem que tomar providência contra aquele que for militar, né? Contra aquele que for militar. Agora, óbvio, isso aí acaba prejudicando todo mundo. Porque é evidente que o governador não vai se sentir bem sendo vaiado em público. Ali, põe a colocação dele, mas na prática, o que nós ganhamos com isso? Então vamos com policial militar, não com político. Como político já falei, tomei o alvada do PT em várias campanhas junto com o Maluf, né? Estava lá no... Começava um cobício, né? Com dez que daqui a pouco vinha o patrocínio dela fazer o quê? Quem não gosta da gente vai lá mesmo. E quem gosta, aplaude. É o jogo da política. Agora, qual é o jogo bonito disso aí? De chamar um governador, ele está numa solenidade e chover vai em cima dele. Qual é a vantagem para a polícia militar do Estado de São Paulo, né? Só isso que eu pergunto. Só isso que eu pergunto, questão de... Análise minha, não estou fazendo análise política não, pessoal, se o governador se sente bem e se realmente ele vai ter vontade de assinar um bom aumento para nós, né? Porque quem tem a caneta é ele, é uma questão de inteligência. Quem assina aumento... Eu, por exemplo, fui promover duas vezes por Bravura. Uma quem assinou foi o Fabio Soudré e a outra foi o Paulo Maluf, né? Então até para assinar um aumento, para promoção é o governador. Então essa mania de você ficar vaiando aquele que pode te ajudar, eu não vejo nada muito inteligente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.